Pri, só faltou você dar uma dica. É. Às seis dezenas da Mega Sena da Virada. Ah, nossa. Ah, essa... A gente dá toda a lição de casa, a maior história do Brasil, os investimentos... Ficou faltando só isso. É, Mega da Virada acabou com a minha entrada aqui. Vai ficar devendo essa. Ô, Pri, mas se eu te contar que tem gente que acerta alguns desses números dos sorteios e não aparece pra resgatar os prêmios. É, né? Tem dinheiro sobrando, eu fiquei sabendo. Tem isso, Pri. Vou agradecer a sua presença. Já parti aqui pra esse próximo assunto, minha gente. Tá lá, ó, no portal cnnbrasil.com.br Prêmios esquecidos por ganhadores da loteria somam quase 350 milhões de reais só esse ano, hein? Só em 2022 é essa, a bolada que tá lá esquecida nos cofres da Caixa Econômica Federal. Esse é o valor até o mês de novembro. Lá vem a Mega da Virada, no mês de dezembro também. Já pensou? Se você leva e não aparece pra buscar. Dados da Caixa Econômica Federal mostram que os prêmios esquecidos somam esse valor aí, de janeiro a novembro. Os prêmios não retirados são repassados pela Caixa Econômica Federal ao FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. O pessoal que precisa financiar a sua faculdade, né? O seu nível superior, geralmente recorre ao FIES. É esse fundo que recebe essa bolada que os ganhadores, os milionários acabam deixando pra trás na Caixa Econômica Federal. Lembrando que o prazo é de 90 dias. Se você foi sorteado, você tem 90 dias pra aparecer lá numa agência da Caixa Econômica Federal pra retirar o seu valor antes que ele siga pro FIES. O total prescrito considera as apostas de todas as modalidades, né? Claro que a gente fala muito da Mega Sena, porque é uma das mais populares, mas todas as modalidades que são gerenciadas pela Caixa Econômica Federal tem esse destino. E aqui o levantamento, ó, feito mês a mês. Ano passado, o valor chegou a 491 milhões de reais, considerando janeiro a setembro. Olha aqui, em 2022, o mês que teve maior valor, mês de setembro, 60 milhões de reais esquecidos lá nos cofres da Caixa Econômica Federal. Minha gente, volta na bolsa, volta na carteira, tenta lembrar onde é que você deixou aquele bilhetinho. Quem sabe você não é um dos sortudos que pode passar aqui, ó, a virada do ano com aquele dinheirinho a mais na conta, hein?